Pelo menos 15 idosos morreram em uma casa de repouso em Madri. Familiares buscavam informações no local onde um foco de coronavírus teria provocado as mortes. A FP conseguiu consultar um documento que a casa de repouso enviou aos familiares. O texto pedia o consentimento para que os idosos permanecessem nas instalações da entidade, apesar da presença ativa do vírus Covid-19. Os residentes infectados, segundo a carta, se encontravam isolados em um dos prédios separados para esse fim. De acordo com familiares, havia 70 infectados entre os 130 residentes. Segundo o jornal, é o país que diz ter a confirmação da casa. São pelo menos 19 idosos mortos pelo foco no local. O centro é localizado no oeste de Madri, região mais afetada pelo coronavírus na Espanha. Quarto país com mais casos em todo o mundo. Legenda por Sônia Ruberti